Boa noite, Renato, João Pedro. Renato, qual o... aqui na frente? Quantas preservações num jogo tão importante de Libertadores? Não foi temerário você fazer tantas mudanças em relação ao time que venceu o Gauchão, correndo risco de perder e perdendo pontos que podem fazer falta numa competição que é de prioridade máxima no planejamento do clube? Bom, se você pensar um pouquinho, você vai me dar razão. Se você não pensar, se você ficar com o teu pensamento, vai ficar difícil. Mas mesmo assim eu vou te explicar. Você é o treinador. Você jogou há três dias atrás. Uma decisão. Pegada. Corrido. Tivemos que virar um jogo. Joadores cansados. Muito cansados. Estressados. Você quer que ponha os outros jogadores em campo? De novo? Para perder algum jogador? Por lesão? Por que eu tenho um grupo? Por que o jogador está no grupo do Grêmio? Porque ele tem que dar resposta. Eu não posso jogar cada três dias com o mesmo time. Botei sangue novo. E todos os jogadores que entraram vinham bem no campeonato estadual. Inclusive, inclusive, o Galdino. Ele esteve bem no primeiro tempo. Então, se o jogador está no grupo do Grêmio, ele tem que dar resposta quando ele é chamado. Eu não posso colocar cada três dias o mesmo time. Eu precisava de sangue novo. Você sabia, por exemplo, que o nosso adversário jogou uma semana atrás? E estava aqui descansando desde o domingo? Você sabia disso? Aí você queria que eu colocasse um dos jogadores cansados em campo. É simples. Tem que pensar um pouquinho. Eu sou pago para pensar. Por isso que eu botei. Modifiquei alguns jogadores justamente para colocar sangue novo. E você vê que nós sofremos também um pouquinho na parte física justamente porque nós tínhamos ainda quatro, cinco jogadores que jogaram a decisão de sábado. Então, se eu não puder colocar, se eu não puder mudar jogadores descansados, então a gente tem que mandar embora quinze jogadores. Vou jogar sempre com os mesmos ondas. É bem simples a resposta. Sangue novo, meio time descansado, para pegar um time que há uma semana atrás jogou e estava aqui desde o domingo descansando. Então, a parte física hoje fez uma boa diferença. Imagina se eu entro com os ondas. E o Gamudino, que muita gente achou estranha a escalação dele, no meu entender, ele estava muito bem no jogo. Só que no segundo tempo, fechado, precisava do jogador do Drigo. Simplesmente isso. Se eu conseguir te explicar, eu expliquei. Se eu não conseguir, bom, essa é a minha resposta para você. Aqui, Renato. Boa noite. Mas a gente sabe que é inegável que titulares tenham um nível técnico superior a reservas. E o Grêmio enfrentou algumas dificuldades também técnicas na partida de hoje. Querendo ou não, são dois jogos que o Grêmio preservou titulares. Todos na estreia e alguns agora, na Libertadores. E priorizou o Campeonato Gaúcho. Você acha que essa estratégia foi correta? Tendo a Libertadores talvez sendo a principal competição na temporada? Sim, eu faria tudo de novo. Cara, mas é difícil de vocês entenderem o meu pensamento. Então, vocês preferem que eu coloque o mesmo time cansado para o adversário me atropelar na parte física, ao invés de eu perder um pouquinho da parte técnica. Aí não dá, né? Aí realmente fica difícil de explicar as coisas para vocês. Eu faria tudo de novo no próximo jogo. Quando nós levamos uma equipe diferente para a Bolívia e ganhamos o estadual, todo mundo foi aplaudido. A logística é perfeita. A logística foi muito boa. Que eu faria tudo de novo, independente do resultado da Bolívia. Aí três dias depois, os caras descansados, jogando há uma semana atrás. Desde o domingo aqui em Porto, ela é descansando. Vocês querem que eu coloque o meu time cansado em campo. Para daqui a pouco perder jogador de portante por lesão muscular. Como eu perdi um. Como eu perdi um. Então, quer dizer, eu tento explicar para vocês. Se vocês entendem, eu entendi. Se vocês não entendem. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Mesmo com o placar negativo no jogo, se tivesse que voltar tudo atrás, eu faria tudo de novo. Porque eu já falei para vocês. Eu sou pago para pensar. E eu entendo de futebol. Pode botar em nome. E eu entendo de vestiário. Entendo quando o jogador tem condições de começar uma partida ou não. Mesmo o jogador se oferecendo para jogar, como aconteceu. Não adianta querer jogar e chegar lá no campo com 40 minutos do primeiro tempo, 45 minutos do primeiro tempo. 4, 5, 6 jogadores que não aguentam mais correr no segundo tempo. Aí eu faço o quê? Troco de 5 jogadores no intervalo do jogo. Eu tenho que pensar nessas coisas todas. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês me perguntarem. E eu estou respondendo para vocês. Quem quer entender, entenda. Quem não quer, o que eu vou fazer? Eu prefiro botar um jogador tecnicamente, que é um pouco inferior a alguns que vêm jogando, mais descansado, do que botar o cara tecnicamente, cansado, em campo. Eu não vou ter ele na parte técnica e muito menos na parte física. E aí como é que fica? É simples. Bom, Renato, então você explicou o que já passou. Então eu te pergunto do que vem daqui para frente. Nem vou falar de Campeonato Brasileiro, que tem três jogos antes da próxima da Libertadores. Mas a tabela complicou para o Grêmio. O Grêmio agora tem que sair, tem que buscar ponto fora. A tua projeção, ela muda? O teu pensamento para a Libertadores daqui para frente, ela muda? Como é que você está pensando nisso a partir de agora? Eu não tenho que pensar em Libertadores agora. Eu tenho que pensar no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, contra o Vasco. O nosso próximo jogo na Libertadores é no próximo dia 24. Na véspera do jogo da Libertadores, eu vou pensar. Vou ver o que eu tenho em mãos, vou ver se eu tenho jogadores machucados, vou ver se eu tenho jogadores entregues ao Departamento Médico, vou ver se os jogadores que estão no Departamento Médico saem. Essas coisas todas. Eu não vou quebrar minha cabeça no dia 24. Quando eu tenho que começar a quebrar minha cabeça, no próximo domingo. Lá mais próximo da Libertadores, aí a gente pensa e vê o que é melhor para o clube. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tu falaste que em alguns momentos tu priorizou a parte física em detrimento da técnica porque fazia parte do teu planejamento. Falando tecnicamente do atipato, do adversário de hoje, foi tecnicamente surpreendente para ti? Tu esperava uma equipe mais frágil? Não, normal. Normal. Eu assisti o último jogo deles contra estudiantes. O problema é que estavam descansados. E vocês têm quase cinco jogadores. Que eu já expliquei o porquê. As coisas, né, ficam praticamente um pouco mais difíceis. Mas eu estudei bem no time deles. Só que com 20 segundos nós tivemos a chance de fazer o gol. Não fizemos. Eles acharam aquele gol deles. Nós tivemos três, quatro oportunidades claríssimas, claríssimas no primeiro tempo. De não só empatar, mas de virar o jogo. Infelizmente a bola não quis entrar hoje. E aí, depois, ainda um chute de fora da área. Nós tomamos o segundo gol. É lógico que isso dá uma tranquilidade maior para o adversário. Fiz algumas trocas no intervalo do jogo. Coloquei a equipe ainda mais para sempre. Mas, infelizmente, hoje a bola não quis entrar. Renato, aqui. Você colocou o Marquezinho hoje no gol. Fez essa mudança, né? E tirou o Kaique. O Marquezinho vai receber uma sequência. É o titular para começar o Brasileirão no final de semana? Ou você ainda pode promover mais alguma troca? Alguma mudança? De repente, dar uma próxima oportunidade para o Kaique. Como que vai ser? E qual é o seu goleiro para iniciar o Campeonato Brasileiro? Muito obrigada. Eu tenho dado oportunidade para os dois. O Chapegota Menino dos Doanos. Não é que tenha esse titular ou aquele ou reserva ou vice-versa. Aqui não tem titular, não tem reserva. Tem o grupo. Dependendo do jogo, dependendo da situação. Posso colocar um, posso colocar o outro. As vagas no time estão sempre abertas. Vale muito o que os jogadores fazem no campo. Renato, a gente entende que é difícil fazer uma escalação repetida depois de três dias de um jogo com a intensidade que foi contra o Juventude. Mas o calendário do Grêmio agora, ele complica mais esse sentido. São mais jogos com pouco tempo de descanso. Tem como já começar a dosar também essa questão para daqui a pouco chegar lá no dia 24 com um time em melhores condições físicas? Porque a gente sabe que a Libertadores, por mais que o Brasileirão tenha jogos antes, a Libertadores é importante. A situação no grupo do Grêmio ficou bem complicada com a derrota de hoje. Libertadores é Libertadores. Sempre é complicado. O Grêmio, por ser grande, independente da competição, a cada três dias ele tem uma decisão. Então nós temos uma no domingo agora contra o Vasco, na quarta já tem outra, no domingo tem outra. No dia 24 a gente tem a Libertadores. Eu sempre procuro colocar o que tem de melhor em campo, desde que o jogador esteja 100%, desde que o jogador não esteja cansado. Então a pior coisa para um treinador é no momento que ele é campeão de uma competição e três dias depois tem um jogo. A competição desgasta muito, uma final como desgastou a gente no sábado, foi bastante corrido, tivemos que virar um jogo. Os jogadores se desgastaram bastante. Praticamente não dormir do sapo para domingo é uma coisa normal, depois de você ter ganho um título. Não deu tempo para recuperar os jogadores. Não deu tempo, tanto é que nós não fizemos praticamente nada ontem, nós descansamos os jogadores. Só que três dias depois, não deu acho nem três dias, mais uma decisão é impossível. Os jogadores são seres humanos. É por isso que o Grêmio tem um grupo. E eu tenho que usar os jogadores. Eu não posso usar sempre os mesmos jogadores. Aí se eu coloco hoje o mesmo time que foi campeão no sábado, aí machuca os jogadores. O adversário me atropela fisicamente, aí a pergunta de vocês ia ser diferente. Por que você não botou sangue novo? Por que você não poupou os jogadores que estavam cansados? A vida é assim de vocês. Eu nem estou condenando vocês, mas vocês vão conforme o vento. O vento vai para lá, vocês vão juntos. Vem para cá, vocês vão juntos. Então essa pergunta, independente do resultado, ela ia vir. De um lado ou do outro. Por que repetia mesmo a equipe? Porque a equipe estava cansada. Como perdeu, por que você fez 4, 5 trocas? Porque eu sou pago para pensar. Eu não sou o cara que 100%, de vez em quando eu vou errar. Mas hoje eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Porque só eu sei o cansado dos jogadores. Só eu sei o que os caras estão sentindo. Só eu sei as informações do vestiário através dos jogadores do departamento médio. Você não tem as informações que eu tenho. Então, porque perder o jogo hoje é muito fácil. Se tivesse que ganhar o jogo hoje, pô, Renato, que logística, hein? Pô, os jogadores realmente estavam cansados, botou sangue novo, o time atropelou, ganhou três pontos importantes dentro de casa. É assim. A vida de comentarista é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Renato, aqui. Você falou algumas vezes que faria tudo de novo se pudesse voltar no tempo e repetiria a escalação e o planejamento. Mas o resultado foi adverso. Se você voltasse no tempo, repetisse a escalação, o que você faria de diferente, aí não na questão tática, para ganhar o jogo? Nada. Faria tudo a mesma coisa. O primeiro tempo, pelo que nós jogamos, nós não merecíamos ter ganho. Mas, infelizmente, nós perdemos praticamente o primeiro tempo. Com as oportunidades claríssimas que nós tivemos, com 20 segundos era para tomar zero para a gente. Se faz o gol aí, se faz outro gol depois, o mesmo 1x0, o jogo era totalmente diferente. Aí a logística do Renato estava perfeita. Não dá para a gente ficar batendo na boca toda hora discutindo. Eu respeito o trabalho de vocês, as perguntas, mas como vocês perguntam daí, eu tenho que responder para vocês, porque senão passa a valer só o que vocês comentam, só o que vocês falam. Entendeu? E não é bem assim. A vida de treinador não é bem assim. Em primeiro lugar, eu vou defender sempre o meu grupo. Em segundo lugar, faria tudo de novo. E, infelizmente, em terceiro lugar, a bola não quis entrar hoje. porque se você for ver o primeiro tempo deles, o nosso primeiro tempo, era para a gente ter saído do primeiro tempo tranquilamente, principalmente no início do jogo, aquelas 4, 5 oportunidades claríssimas que nós tivemos. A bola não quis entrar. Futebol assim, não fez, tomou. Foi o que aconteceu. Renato, aqui, hoje foi a noite do C, né? O Grêmio, se o Suteu tivesse feito o gol, se o Franco tivesse acertado aquele voleio, aquela bola na trave, e as coisas acabaram não acontecendo desse jeito. Tu disse que faria tudo de novo na questão estratégica, na questão de planejamento, mas, praticamente, o que tu poderia fazer se tivesse a oportunidade de ter visto esse jogo e mudar? E, rapidinho, qual é o teu recado para o torcedor quanto a libertadores a partir de agora? Alguns erros a gente cometeu, mas esses erros, eu tenho que conversar com o meu grupo dentro de quatro paredes no vídeo, não vou ficar expondo aqui o meu grupo o que a gente fez certo, o que a gente errou, entendeu? O que eu falo para o nosso torcedor é que eu tenho que continuar acreditando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso vale para todos vocês, não é só por causa da tua pergunta, não. Há três dias atrás, estava tudo perfeito no Grêmio. Jogador muito bom, muito bons os jogadores, esquema, alterações, enfim, estava tudo bem, nós somos campeões. Será que três dias depois está tudo errado? Calma, eu não estou falando em cima da tua pergunta, porque a tua pergunta foi boa, justamente por explicar, não é só em cima da tua pergunta. Aí eu falo no geral agora, será que três dias depois que um time foi campeão, você diz, ah, mas foi campeão estadual. Ah, mas todo mundo queria ser campeão estadual. Inclusive todos os clubes do Brasil, inclusive muitos clubes grandes do Brasil ficaram fora da final. então o campeonato estadual, ele é importante, então até que a gente deu prioridade no campeonato estadual e nós ganhamos o campeonato estadual. Quando muitos de vocês não acreditavam e o Grêmio foi o campeão. Aí eu pergunto para vocês, três dias depois, está tudo errado? O grupo é ruim? Treinador não é bom? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Claro que não são todos. Eu nem estou condenando quem está criticando, mas onde nós estamos? Quer dizer, ganha é bom? Quando não ganha, ninguém é bom? Aí não dá, né gente? Aí fica difícil a gente discutir e conversar sobre futebol. É muito difícil. Aí na próxima partida com esse mesmo grupo, se a gente vencer, ah, todo mundo é bom de novo. Então, bom, o que eu tenho que passar para o meu torcedor para ficar bem tranquilo, tem muita coisa na Libertadores, temos um campeonato brasileiro pela frente, daqui a pouco nós temos Copa do Brasil, a gente tem que trocar de ideias também, temos de, não é de hoje, não estou falando do caso de hoje, domingo mesmo já falei, que a gente está atento e negócio de contratações, a gente sabe que a gente precisa reforçar o nosso grupo, mas também não é fácil encontrar jogadores, não está fácil, não está fácil mesmo. Aí volta aquele, entre aspas, o problema lá atrás que eles estavam criticando porque o Grêmio não estava contratando, nós não vamos contratar para contratar. a gente pode até errar, mas a gente vai pensar direitinho para trazer os jogadores que vão nos ajudar e não começar a empilhar jogadores no grupo e aí a gente não chega a lugar nenhum. Renato, você falou em relação a, será que está ruim nesse momento, mas a reação do torcedor na arquibancada após o jogo foi com o Vaias, foi a primeira derrota do Grêmio em casa na temporada e com o Vaias e alguns momentos também jogadores que tocavam na bola nos minutos finais eram vaiados, como o Duqueiroz, Rodrigo Eli, o próprio Marquezinho, como administra isso também com o próprio torcedor para a sequência em Brasileiro, Libertadores que vem pela frente e para o João Pedro também só para avaliar também pelo lado dos jogadores, como avalia essa derrota em casa também e o que fazer diferente daqui para frente. Obrigado. Eu acho que ninguém gosta de perder. Eu entendo o torcedor, o torcedor quer ganhar e eu também quero, o meu grupo também quer. Infelizmente isso aconteceu. O que eu posso falar para o meu torcedor é pedir desculpas por a gente não ter vencido uma partida de casa hoje pela Libertadores, que a torcida veio aqui, nos apoiou de novo, mas infelizmente tiveram coisas no jogo e a gente não não estava pensando que pudesse acontecer, aconteceu. Nós fizemos os gols quando a gente teve as oportunidades, eles foram lá e conseguiram fazer os gols. Mas o que não pode acontecer é que nem numa derrota, coisas já aconteceram lá atrás, começarem vai a A, B ou C, aí fica difícil para o treinador, né? Porque daqui a pouco o treinador não pode colocar esses caras em campo e você vai antes e eu tenho que fazer substituições, eu vou começar a colocar quem em campo? Eu entendo que o torcedor está aborrecido. Eu também estou, pode ter certeza, eu também estou, mas nós não vamos ganhar todas. De vez em quando, infelizmente, é assim o futebol. A gente vai ter algumas derrotas, como infelizmente hoje nós tivemos, ninguém esperava, mas tivemos, a gente está num bagaço total, essa que é a realidade, do estresse, da entrega que nós tivemos nesse final do Campeonato Estadual. Trabalhamos bastante para ganharmos o Campeonato Estadual, ganhamos, então até que nós botamos quase 55 mil pessoas aqui, então para você ver que o torcedor também queria muito o Campeonato Estadual, o Ébita, e nós conseguimos o Ébita, damos de presente para o nosso torcedor. Agora, três dias depois fica impossível você jogar com o mesmo time e ter o mesmo rendimento. Fica muito difícil, muito difícil mesmo. Por isso que eu falei, eu sabia que eu ia perder em termos técnicos, mas eu ia ganhar na parte física também, que era importante no jogo de hoje. Você vê que mesmo mudando, mesmo mudando, a parte física do adversário, na maior parte do jogo, foi melhor justamente porque os caras estavam descansados. É muito bom jogar uma vez por semana, só que o calendário brasileiro não permite isso. pergunta só para ele, não precisa, só estou para acompanhar ele aqui. Não, a gente sabe da dificuldade do campeonato, todos os campeonatos que a gente vai disputar esse ano é difícil, então continuar trabalhando, não é o fim do mundo, uma derrota, então continuar trabalhando para nas próximas rodadas conseguir virar esse jogo aí. João, hoje a gente teve a informação de que o Dorival estaria aqui na arena para acompanhar a partida e dentre os jogadores que foram falados que poderiam estar sendo observados seria tu, o Gustavo Nunes e tu fez um bom jogo hoje, o Grêmio não fez um bom jogo, mas eu acho que tu fez um bom jogo, essa é a minha opinião. Queria saber se tu acha que o contexto da partida pode ter te prejudicado de alguma forma. Eu preferia ganhar o jogo e você não me fazer esse elogio, mas faz parte, infelizmente, estávamos com a derrota, acho que não, não vem atrapalhar, eu procuro estar fazendo o meu melhor cada jogo, sempre tentando ajudar a equipe, infelizmente, saímos com resultado negativo, mas acredito que não atrapalha não. Renato, falou aí que realmente não faria nada diferente e entendo também as tuas explicações, claro que é impossível realmente jogar com todos os jogadores em duas partidas em três dias e o calendário do Grêmio vai ser isso a partir de agora. Eu queria saber se dentro da tua avaliação o Grêmio tem um grupo hoje insuficiente para jogar três competições em alto nível como vai ser o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Vamos ver que esse mês aqui, se não me engano, são nove jogos em trinta dias, né? Eu acho que é uma coisa assim. É isso? A cada três dias tem um jogo. Fora as viagens, fora o desgaste. Além disso, nós jogamos três dias depois, eu falei, foi de uma final. Os caras foram campeões. Os caras vão comemorar. É uma coisa óbvia. O desgaste ainda maior. Não adianta, ah, vamos dormir porque terça-feira tem jogo. Não adianta, os caras não conseguem dormir adrenalina depois do jogo. Aí não teve tempo para treinar. Não tivemos tempo para treinar para essa partida aí. Eu conheci o adversário, já tinha visto ele jogar. O CDD me passou mais informações, mas infelizmente hoje a bola não quis entrar. Então não é assim só o problema de jogar cada três dias. O problema é você jogar três dias depois de uma decisão. Eu gostaria que você fizesse, se alguém de vocês tiver paciência, buscar, pesquisar. e olha o que nem sei, mas eu vou pela minha cabeça, pesquisar. Quantos times no Brasil ganharam o próximo jogo depois de ter sido campeões? Faça essa pesquisa aí. Lógico que a gente não queria perder, mas acontece. Mas faça essa pesquisa aí para mim. Boa noite. Obrigado, Renato. Obrigado, João.